Sejam todos bem-vindos a Minecraft Super Uma nova série e um modpack gigantesco repleto de youtubers Onde você pode vender e comprar itens pra poder ficar muito rico E tudo isso, como objetivo de no final, será o mod mais difícil de todos O poderoso Avaritia Ô cara, ô cara, ô cara meu Que isso, pra garantir Que isso, mano? Ô, dá uma carteira aí, velho Vem do carteira, vem do carteira Eu já vou levar o baú aqui, hein Que isso, cara? Você quer uma carteira? Não, eu tô, 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 eu sou prefeito, sou prefeita, de graça Lança a carteira, lança a carteira Alguém mais quer uma carteira? Eu, eu, eu lanço a carteira, lanço a carteira aqui na rua Faz um emote bonito então, faz um emote aí Faz um emote aí Toma, toma, toma esse movimento Eu consegui ligar Peguei, peguei Dá a minha carteira, dá a minha carteira Última carteira no andar de baixo Não, não Dá pãozinho, LG Eu não tenho carteira É minha Cara Eu não tenho carteira, tô fobido Quem, quem que tá sem carteira? Eu, eu, pra dar carteira Alguém me dá um pão, alguém me dá um pão Oi gente, eu não tenho carteira Oxi Galera, tem mais pão aqui, alguém não tá com pão? Eu quero pão, eu quero pão Você não tem carteira, Zé? Eu tô sem carteira Me calantear Alguém tá com a carteira do Alex aí, gente? Ô, pior que não, eu só tô com uma Eu só tenho uma aqui também Eu tô com uma Eu tô com uma, mas eu tô com dinheiro de duas carteiras aqui Uma sem carteira Ô, eu já fui roubado e nem começou a ser, cara Calma, 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 calma Ó, um dinheiro por um pão Que isso? Ó, olha a minha cinturinha aqui, Alex aí Ó a minha carteirinha aqui, chique Legal, hein Tá vendo, Alex? Sei que da hora da nossa carteira, a gente tem uma carteira, velho Ô, cês é muito legal, hein Bacana, hein, galera Bora pegar a carteira do Klaus pra você, bora, bora Pode ser, pode ser, da hora Não, não, sai, sai Vai, pega ele, pega ele Nunca, moleque, nunca Fui embora, filho Nossa, tem o Joss aqui, sai Deixa eu ir embora, cara Fui pra frente, batendo nos braços Ele tá ligado E aí, cês querem parar de me perseguir? Não, 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 relaxa, relaxa Tá nele, tá nele Não, oh, oh Não é possível, cê muda, não, velho Tô vivo, tô bem Entrei em perigo, velho Ô, guarda, abre, como é que cê tá aí? Vé, eu tô bem Tentaram me roubar há dois segundos atrás Mas eu tô muito bem agora Tentaram te roubar o quê? Me explica Tá vendo aqueles três meliantes ali, ó Sim É, eles tentaram roubar essa carteira aqui Então, mas cê tem alguma coisa dentro dessa carteira Pra ela tá valendo tanto assim? Ó, pô Não é que tem dinheiro, aqui, ó Ah, pô, você foi o cara que me deu essa carteira, pô Tá roubado aqui, parceiro Não fui eu, não fui eu Que garantia você tem, que não foi você, Apu Ó, calma, calma Vamos conversar aqui, ó Eu posso ou não ter o seu dinheiro Certo Ok E cê pode ou não ter 16 pão aí que vai virar 12 Mano, não tem nem pão, mano Não tem pão? Não, só tem uma carteira, mano Pô, cara, então eu tô com mais pena de você no que... Obrigado, mano Ó, tá aí, viu? Paz, viu? Era três contos mesmo? É, eu juro pra cê, juro pra cê Era três contos Jura, jura, obrigado, mano Juro, juro, te bendigo Ó, Apu, eu preciso contar uma coisa O quê? O humor é desperto, Apu NÃO, NÃO, PILANDRA Valeu Valeu Ó, o Klaus aí Fala, meu mano, mente Cuidado, pessoal Que é perigoso, mente Fala, meu mano, Klaus Como assim? O que tem que ser perigoso aqui? É roubo, é negócio de dinheiro Eu acho que você fica esperto, mano Ah, mas outra série assim de novo não, Zé Tem que tirar o LG da série a última vez Fica esperto aí, mano Eu vou ficar esperto, Klaus Vou atrás das minhas coisas Ô, valeu É, amigos E como deu pra ver o início Não foi nada fácil, filho Tentaram me roubar Depois tentaram me dar o meu dinheiro em troca de pão E no final eu tive que ser mais esperto Mas o importante é que agora aqui nesse lugar isolado com mais calma Eu posso mostrar pra vocês o tamanho desse modpack Que é simplesmente colossal, véi Ó o tanto de coisa que tem São mais de 400 páginas de mod E o melhor de tudo é que pra poder começar bonitinho Eu cheguei aqui nessa vila, mano Que por sinal os villagers estão todos armados Ó, nossa, véi Os caras é perigoso Ih, já vou pegar uma caminha Vou pegar também um baú aqui pra mim Tem peixe, é muito bacana Eu tenho pão em peixe Ih, tem um milhante aqui Que isso, que isso, parceiro? Que isso, que isso Que isso, que isso Que que tá na minha vila Que que é isso aqui Quem disse que é essa vila? É a minha vila Ah, mas deu bom Porque o baú, ele é tipo assim É um baú pra cada Ah, sério? É, era diferente pra cada Ah, sinuquinha, então Tá vendo? Tá vendo? Já tava me expulsando da vila Nem a sua Tá, pra você aí, ó O rock Que rock, sonho Bom, pode explorar a vila aí A vontade Obrigada Tá, perfeito Pelo fato dos bolsarem únicos pra casa A gente não vai ter problema com isso Mas eu realmente queria ver se eu encontrava um ferreiro, velho Só que eu não tô achando essa casa em lugar nenhum Eu só tô achando muita comida Opa Esse lugar aqui, ele é meio diferente Ah, ele tem carvão Que isso, mano? Que isso, velho? Oh, oh, isso aqui é sinistro Isso aqui é bem sinistro Eu ainda não vou usar, não Parece alguma relíquia das trevas Que? Que foi? Deixa eu falar na minha orelha Eu achei isso aqui, ó Ah, eu também achei Mas eu não usei, não Eu apertei Aí o Vigo já falou na minha orelha Eu fiz e quero alguma coisa Ele vai vir atrás de você Fica esperta Eu pensei que não sei que faz Dá, mas eu não Fica esperta assim Ele virá Para, para Ele não vai vir Ele vai Infelizmente ali na vila Eu não achei nada muito interessante Pelo menos Primeira vista Não tem nenhum ferreiro Então eu acho que eu vou ter que fazer o básico mesmo Que no caso Prontinho Agora sim Ferramentas em mãos Eu tô dando uma olhada também E se liga Se eu clicar aqui Colocar o stick na crafting table Dá esse griefer shield, mano Olha o tamanho de escudo, mano Eu peguei isso daqui Utilizando apenas um stick Bom, tudo bem Eu não vou reclamar Falar que eu queria aproveitar Já esse início aqui de série Para ver se eu consigo fazer Uma backpack, mano No caso, uma mochila Para o meu inventário não virar uma várzea E o craft dela é aqui Com baú, caminha Ou no caso, sleeping bag Vidro e ouro Além também dos courinhos Tá, eu acho que dá de boa Até porque aqui, ó Tem um portal abandonado E tem muita chance de ter ouro Ah, só porque eu falei Quer ver que não vai ter? Nossa, não tem Mas tem uma coisa braba O que é isso aqui, velho? Dark steel, wooden gear Mano, que isso, mano? Ok, aceito Ah, tá Tem curse of vanishing Eu achei que nunca mais ia sair da minha cabeça Mas curse of vanishing sai Porém, ouro, ouro mesmo eu não tinha Tem só uma espadinha Um wooden gear aqui Uns tal de tomo E dark steel Esse dark steel Ele crafta algo? É, ele crafta umas coisas aqui Mas umas coisas meio esquisitas mesmo Bom, que derrotando essas ovelhas aqui Eu pelo menos já vou poder pegar a lã Pra fazer sleeping bag Consegui aqui todas as lãs que eu preciso E eu andei tanto que eu encontrei Essa estruturinha aqui, mano Que é uma casinha muito bonitinha Chegando perto dela Deixa eu ver Tem... Beleza Estique Muito bom Opa, mas aqui dentro tem bastante coisa Estique Sério, velho Mais estique, pólfora Papel Opa, couro, beleza Couro eu vou precisar Aqui, mais couro ainda Nice O livro do que? Piercing É, não, tão bom E eu tô vendo barulho de coisa aqui, mano Só que a fornalha tá vazia Mas eu já vou lá pegar Tá ligado? Ah, mora alguém aqui A casa desse cara Ô, parceiro, desculpa Ah, ele troca por roupinha Ah, eu... Ô, você me perdoa Mas eu não vou gastar Três esmeraldas numa calça de couro Mas quer saber? Eu vou aproveitar que já tá de noite E eu vou minerar tudo o que tem por aqui Era... Poderoso um ferro Mas um ferrinho é o de menos Porque eu tô aproveitando Todo o carvão que eu também peguei lá Pra poder craftar A parte da backpack de vidro Se liga Ó, essa aqui Também leva ferro É, eu vou ter que minerar de qualquer forma Enquanto isso aqui esquenta Se liga Que que é isso aqui, mano? Que que é isso aqui, velho? Ô, fala, meu parceiro É um axolote bombado, mano Ok, você vai ser o Gilberto Eu acho que nunca mais vou te encontrar Mas você é o Gilberto Com o vidro Eu acho que todos os recursos exteriores Que eu preciso Eu já coletei Agora que falta mesmo É os recursos que eu pego Dentro de caverna E pra minha sorte Eu achei simplesmente Uma caverna gigantesca, velho Eu vou aproveitar que eu tenho aguinha Vou vim descendo E eu só preciso de ferro e ouro Coisa simples Tem um espírito vindo aqui Sai, sai Ai, velho Me dá congelamento Tá, mas ele não é tão forte isso não Ali eu tô vendo que tem muito minério Mas também tem muito bicho Mas é aquilo Grandes riscos Vem com grandes recompensas Eu espero de verdade Não me arrepender disso Tô aqui esperando um tempinho E dentro da minha fornalha Tem nove ferros Que vão ser muito bem utilizados Pra render uma picareta Como eu já tenho um escudo Que talvez eu não confie muito nele Mas eu tenho Eu vou fazer mais uma botinha Pra proteção E ó, sério mesmo Eu preciso urgente Dessa backpack Olha a bagunça Que já tá no meu inventário Enquanto eu não acho ouro Eu vou aproveitar Pra ir pegando sempre os ferrinhos que dá Pra dessa forma Pelo menos fazer uma armadura completa Finalmente, mano Demorei Mas encontrei Tá aqui O ouro que eu preciso Eu já vou aproveitar E pegar bastante Porque sabe sei lá Quanto que eu vou precisar de novo E vou aproveitar E também pego esse último Packzinho aqui de ferro Pra agora além do ouro Fazer o meu kit completo de armadura Pronto Espero que vocês sejam preparados Porque se liga só Essa daqui É a minha roupinha nova Ou melhor A minha armadura nova E pera que eu vi Mano Mano Tem algo meio esquisito Ali na frente Deixa eu primeiro Dar um certo Esqueleto cabessudo Boa Eu tinha Mano Que bicho é esse, véi? Tem simplesmente O deus Os morcegos ali na frente Calma Carma que eu tive uma ideia Enquanto eu boto meus olhos aqui Pra derreter como que não quer nada Eu vou lançar aquela espadona de ferro E vem parceiro Espero que essa batata Meu deus O tamanho daquele zumbi Que bom Como eu tava dizendo Espero que essa batata me dê poderes Que bicho é esse, mano? Olha Nossa, que horror Olha esse bicho É uma gárgula Não parceiro Vem Vem com a cara do seu drop Toma Vem, dropa Beleza Ui, ele solta fogo Que? Ela tá no chão Que? Mano, que bicho estranho Beleza, assolado Eu peguei a conquista Vampire Slayer Uou, realmente Eu matei um vampiro Falha do Klaus Helsing É, mas eu não quero ficar testando A minha sorte, não Então deixa eu aproveitar Que eu já tenho tudo E meter o pé aqui da caverna De volta à superfície Eu aproveitei pra esconder A minha armadura Porque se liga Tem esse modzinho Que a gente clica aqui, ó E desativa e ativa Assim eu tô for iron Mas não parece que eu tô for iron Além disso Eu encontrei esse lugarzinho E ele parece bem da hora, mano Pelo menos Tem recurso Comida Poderosa batata Só que eu queria mesmo Que tivesse lã, velho É, lã? Não Ah, tem Só que tem black wool, velho Eu vou pegar Ó, até peguei uma conquista Light it up Meu word, mano Pô, interessante Fala, senhor calvo Vi que você tava por aqui É, ele não tá por aqui, mas não O bagulho realmente Ah, tá aqui, ó Ah, ele troca comigo Se é o lighter Eu posso comprar Ah, não posso não É muito caro Eu posso comprar um blue journal Não posso não? Não posso não Caraca, moleque, tem nada Tá, mas não é com o jornal Que eu vou conseguir minha mochilinha, mano Eu só preciso de uma Uma bendita lã branca Eu não sei se essa daqui É exatamente a minha resposta Mas aquela ali é Porém, eu tô muito curioso, mano Que que é esse bagulho? Essa é a velha colorida Que? Mano, que lã é essa aqui, velho? Rainbow Wool Que da hora São várias corezinhas Literalmente as cores do arco-íris Pô, eu achei isso aqui muito bonito Maior Oi, também Finalmente, moleque Finalmente a lua branca Com essa luzinha Eu venho aqui Faço a minha sleeping bag Assim Eu também faço Um negocinho E agora Ai, moleque São dois backpacks E meio que meu ferro Preciso de mais um Que eu não tenho Pelo menos Nessa vila tem um iron golem Então toma Nossa Tô vivo Tô bem Tô bem Estou muito bem, parceiro Perfeito Pega o ferrinho Nossa, moleque Ele dropou cinco E areia Meu Deus do céu Calma Nossa senhora Areia definitivamente Não vai faltar, mano Olha o tamanho dessa pirâmide Mas eu vou deixar ela um pouquinho de lado agora Porque se liga Eu já tenho suficiente pra vir aqui Faço isso E agora eu faço A minha mochilinha, velho Finalmente Tá na mão E abrindo ela Eu vou poder colocar um monte de coisa Liberando muito espaço no meu inventário Que tava me dando uma agonia absurda É, não deu pra liberar tudo Mas pelo menos deu pra pôr bastante coisa Essa daqui pra pôr É assim É assim Nice Olha aqui atrás Muito bonitinho E o melhor é que eu posso abrir ela rapidinho Só apertando uma tecla E agora sim Eu sei que vocês estão curiosos E eu também O que que será que tem nessa pirâmide colossal, mano? Ok Eu já me arrependi Eu já me arrependi fortemente Eu quero dar só uma espiadinha no que tem aqui Só que pelo jeito Eu não posso vir aqui quebrar as coisas Porque eu tô com um mine em fatiga infinito Tipo o Guardian Se pá, deve ser até o lugar de um mega de um boss E eu acho que pro ferro Vai ser uma péssima ideia ir lá Olha, eu sei que não é uma mega pirâmide absurda Mas tem essa casinha aqui Eu acho que já é alguma coisinha pra eu poder dar uma olhada Eita Pode caso Ok Parece muito que tem alguma trepa aqui Mas acho que não Ah, tem comida Mais comida E ainda mais comida Porque eu sinto que alguma vez na minha vida Eu vou usar cacto Então eu peguei também Opa Achei algo muito bom, velho Uma wheystone Isso daqui vai ser muito bom Pra eu poder me localizar E me transportar pra qualquer lugar Quando eu quiser Tipo, ó Eu clico aqui E eu já posso ir pro spawn se eu quiser Aí, ó Cheguei aqui Eu aperto pra cá E tô de volta nela E obviamente já vai andar comigo Eu vim me abrigar aqui na casa do senhor Calvones E vocês lembram que eu falei Que eu ia usar cacto aqui nessa série? Bom, eu vou usar antes do que eu esperava Porque se liga Procurando aqui por espada Eu descobri que tem uma espada É... Não, não é essa não É, também Não é essa É, na verdade Essa daqui que se liga É uma espada de cacto Eu faço com uma espada de madeira E literalmente dois cactão Então, na teoria É só usar assim E eu tenho Uma espada de cacto, velho Que é meio melhor Que a minha espada normal Pô, doideira Ela também parece ser bem rapidinha Pô, dá uma olhada Olha o tanto de coisa da hora Que tem nesse mod Essa daqui de guardia Me interessa muito Ó, é o de... Caraca Essa aqui é braba Essa aqui é muito braba Aproveitando o gancho Desse bagulho de Elder Guardian Eu quero aproveitar essa série aqui Pra explorar bastante O tema de pescador E como um bom pescador Eu vou precisar de um mascote E eu acho que chegou a hora De ir atrás dele